Desde o início, é óbvio que algo inquietante é espreita nas sombras de The Sinner. Começa como um thriller de mistério padrão. Um curto acúmulo leva a jovem mãe Cora Tanetti, Jessica Biel, a esfaquear um homem em uma praia aparentemente sem motivo. Com o crime já cometido e mostrado em detalhes viscerais, duas questões-chave impulsionam o show. Por que ela o matou? E o que a levou a cometer esse crime? A questão paira sobre o show como uma nuvem negra, e quando o investigador Harry Ambrose, Bill Pullman, começa a cavar mais fundo. Uma caixa de quebra-cabeças de pistas que se abre lentamente e lança mais luz sobre o motivo. À medida que as verdades vêm à tona, e as mentiras são descobertas, este mistério metodicamente ritmado mantém o suspense até o seu clímax final. Jogando como um porquê Dunwich em vez de um Rudunwich. A história funciona mais como um drama dirigido por personagens do que um thriller em si. Não espere cenas rápidas e cheias de ação aqui. E, apesar do piloto relativamente rápido, o show rapidamente se estabelece em um ritmo lento no início, mantendo a atenção fixada apenas em Cora e Harry. Em última análise, esses dois são a razão pela qual o show funciona tão bem. Sua dinâmica funciona perfeitamente, ambos compartilham um passado aleijado, e um estado mental conturbado, e sua química parece se encaixar perfeitamente na tela. O trabalho de Biel aqui como a mãe danificada que de repente se rompe, consegue reunir empatia e antipatia suficientes por seu crime, para andar na corda bamba da simpatia. Ela não é tão simpática o suficiente para torcer. Mas você também entende o sofrimento dela à medida que a história leva de um ponto da trama para o outro, e você começa a entender os problemas que assombram essa mulher de... seu passado. A terceira temporada continuou me lembrando da série britânica, The Fall, e quero dizer isso no bom sentido. Ambas as séries têm um homem de família de um subúrbio, cujos atos são movidos por ideologias. Ambos ficam manipulando uma menina menor de idade, falam de Nietzsche e pensam que estão acima de todos os outros. Mas a semelhança mais estranha entre The Sinner e The Fall é a maneira como as duas séries mostram como seus assassinos são semelhantes a seus detetives. Um personagem em The Sinner observa que Ambrose e Jane até parecem semelhantes. Essa constante intromissão com a moralidade e as construções do bem e do mal torna o show denso. A terceira temporada também funciona brilhantemente por causa de Bill Pullman e do incrível novo elenco. Matt Bomer, com suas pupilas sempre dilatadas, vende a complexidade de Jane sem esforço. Ele só faz parecer tão fácil. Mesmo a escalação de personagens como Sônia Barzeu, Jessica Hash e Nick Hals, Chris Messina, é feita com muita deliberação e a recompensa é enorme. Mas, claro, Bill Pullman rouba a cena mais uma vez com seu olhar hesitante e vacilante. A cada nova temporada, os escritores tornam seu personagem mais sombrio e parece que ele é um poço sem fundo de desespero e culpa. A última cena da série é de partir o coração quando Ambrose finalmente revela seu lado vulnerável. E é animador ver que o detetive finalmente tem o ombro de Sônia para se apoiar. A série foi renovada para uma quarta temporada e nos faz pensar se Ambrose encontrará consolo no ombro de Sônia por um pouco mais. Com esse cara, você nunca sabe. O choro nerd The Sinner, Derek Simons, que escreveu e dirigiu a estreia da temporada, tem um talento especial para pegar a fórmula do mistério do detetive e adicionar algumas variáveis. O principal suspeito da temporada passada, interpretado por Matt Bomer, era assombrado por seu passado. Mas a camada filosófica inebriante adicionada forçou Harry a cavar mais fundo. Antes disso, a série começou com um esfaqueamento fatal em plena luz do dia, forçando Harry a trabalhar com a mulher responsável, Jessica Biel, e começar pelo final. Se a primeira temporada girou em torno da memória e as próximas duas se concentraram mais no motivo, a quarta temporada de O Pecador é uma mistura de ambos. A série sempre se beneficiou de dar a Harry um contraste forte, ou pelo menos uma personalidade forte para Harry ter que considerar. Aqui, ninguém preenche esse vazio de Biel, Coon, Bomer, em vez disso, desgasta-o entre uma variedade de assuntos e membros da família. Adicione um fino verniz de misticismo e você terá uma história de pessoas desaparecidas que não é revolucionária, mas que joga fora a convenção em graus suficientes para valer a pena conferir. O Pecador nunca foi a pena sobre as respostas. Agora, mais do que nunca, o homem que faz as perguntas se tornou o maior atrativo do programa.